Olá saltarinos, amigos da Saltar e Danças. Hoje, vamos explorar uma curiosidade fascinante que envolve a dança de salão e como ela pode desempenhar um papel importante na prevenção de crimes contra as mulheres. Mas antes de mergulharmos nesse tema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para apoiar nosso conteúdo. Você sabia que a Lei Maria da Penha define cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher? São eles, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. É fundamental que todas as formas de violência sejam denunciadas, e a lei oferece medidas protetivas de urgência para as vítimas. Agora, vamos viajar no tempo, cerca de 30 anos atrás, quando os adolescentes se encontravam nos bailes de salão. Nesses bailes, os homens tinham várias responsabilidades, como cuidar das mulheres, planejar os passos e mostrar proatividade ao conduzi-las. Isso era muito mais do que uma simples dança, era uma oportunidade para as mulheres avaliarem seus parceiros em diversos aspectos. As mulheres podiam observar a inteligência, a criatividade, a coordenação, o carinho, a cooperação e a liderança de um homem em poucos minutos. E a dança de salão permitia essa avaliação de forma rápida e eficaz. No entanto, ao longo do tempo, a dança de salão foi substituída por outros estilos em que homens e mulheres dançam separadamente. O contato direto foi perdido, e as interações entre as pessoas diminuíram. Isso teve um impacto negativo na forma como os relacionamentos se desenvolvem. A boa notícia é que estamos testemunhando um retorno da dança de salão e de outros estilos como samba, forró e sertanejo, nos quais homens e mulheres dançam juntos, em harmonia e intimidade. Essa mudança está trazendo de volta a oportunidade de praticarem o respeito no contato entre eles. Então, se você é mãe de um filho, considere apoiar a reintrodução da dança de salão para jovens, em clubes, festas e escolas de dança, para que os homens aprendam a tratar o corpo de uma mulher com carinho e respeito. E se você é mãe de uma filha, dê a ela a chance de experimentar essa forma especial de interação que gera relacionamentos mais saudáveis e amorosos. Assim, a dança de salão, incluída desde cedo na vida das crianças, principalmente dos meninos, pode desempenhar um papel importante na prevenção de crimes contra as mulheres, promovendo respeito, sensibilidade e comunicação saudável entre as pessoas. Espero que tenham gostado deste insight sobre como a dança pode mudar nossos relacionamentos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante.